Pelo carinho Por ter lembrado Dessa data especial Também por sempre Terem me apoiado tanto E ter acreditado em mim Quem me conhece, me conhece Desde quando eu tinha começado Eu não vou citar nomes Porque é muita gente Mas quem me mandou o vídeo sabe de quem eu tô falando Muito obrigada de verdade Gente mesmo Pra quem quiser ver o vídeo De aniversário Tá no canal da Carla Que ela que organizou Ela que editou e tudo mais Falei pra vocês Pra quem quiser ver O vídeo que a Carla fez lá no canal dela Sem roteiros E é isso gente, de verdade Pra todos os meus amigos, muito obrigada Nem que vocês tinham esquecido o meu aniversário Ninguém mandou mensagem Eu não tenho noção Olhando lá no meu facebook Nada E pra quem me segue Que não tá entendendo muito É que os meus amigos de Chicago Gente, foi fazer um tempinho que eu não vejo eles Organizaram essa surpresa Eu amo muito vocês E pode deixar que em breve eu tô por aí visitando vocês Eu vou tentar visitar todo mundo De verdade mesmo Obrigada também por entenderem Que eu ando assim na correria Eu não consigo nem falar com todo mundo direito Então eu peço desculpas por eu estar assim Tô afastada Mas é que realmente eu tô muito ocupada Gente, tô de verdade Mas assim que eu desocupar Eu vou falar com todo mundo E é isso Amo você gente E mais uma vez Obrigada por todo o carinho De verdade mesmo Agora eu tô feliz Olá gente Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Oh Você tá triste com que ninguém te mandou parabéns? Ai gente Nem tem alguma Vamos começar um vídeo Meu, tem um monte de gente aqui em Chicago E aqui está um beijo pra vocês Oi Thalita, feliz aniversário Oi Thalita, parabéns